Na valente terra nordestina Eram quatro horas da manhã, quando os cavalos se assustaram com a aproximação da volante liderada pelo tenente Ivan Bezerra, junto com o aspirante oficial Francisco Ferreira de Melo e do sargento Aniceto Rodrigo dos Santos, a grota de Angico às margens do rio São Francisco, no estado de Sergipe, divisa com Alagoas. O cangaceiro Zé Sereno, que passar a noite agoniado sem conseguir dormir, desperta de um cochilo com a queda do seu mosquetão que cai dos seus braços. Acorda, cambada! Vamos lá embaixo tomar um banho na poça d'água? Vou chamar o capitão pra nós dar o fora daqui e agora. Capitão! Capitão! Onde está amanhecendo? Dormiu não, Zé? Quase nada, padrinho. Como é? Nós vai sair ou não vai? Vai sim, homem. Se avesse, não. Então levanta e vamos. Só tem Vila Nova equipado. O resto está se levantando agora. Mas a maioria ainda está deitada. Manda o Vila Nova trazer café pra mim. Sim, senhor. Padre Vila Nova, traga aí café pro capitão. Já leva aí. Capitão, café pro senhor. Ô, capitão, vai dormir de novo? Não se avesse, Zé Sereno. Luiz Pedro, Luiz Pedro. O que é, Zé Sereno? Manda essa turma se levantar e se equipar, pelo amor de Deus. Tá assombrado, rapaz? Assombrado. Assombrado você vai ver daqui a pouco. Que nada, homem. Deixe de ser nervoso. Você vai ver. Você vai ver. Amoroso, pra onde você vai, menino? Oxe, vou pegar a água, Zé Sereno. Amoroso, não vai não. Oxe, como é? Não vai não, amoroso. Oxe, por quê? Eu vou. Não vai não. Me deixe, Zé. Eu vou. Já é cinco horas. Eu vou e pronto. Então vai. Vai. Teimoso. Olha aí, Luiz Pedro. Eu não disse. Capitão. Capitão. Atirar em amoroso. Vou revidar. Ei, amoroso, o que houve? Os macacos. Os macacos. Estão chegando, capitão. Que é isso, capitão? Vai ficar aí parado? Não calça o pé esquerdo primeiro, não, capitão. Olha aí, capitão. Olha aí. Olha aí. Eu não falei. Eu não falei. Falou, homem. Vamos brigar. Vamos, capitão. Mete bala, cambada. Capitão. Capitão. Capitão foi atingido. Tem macaco demais. Tem macaco demais, Zé. Meu povo, é melhor nós fugir. Sila. Sila. Onde você está, mulher? Sila saiu correndo com criança e medina. Vamos. Eu quero é comer o cego desses macacos filhos de uma égua. O que foi, Luiz Pedro? Estou baleado, Zé. Estou baleado. Foge. Aqui é o tenente João Bezerra. Vocês estão cercados, bando filhos de uma égua. Estou cercado. E agora? Fumaça e da peste. Não estou vendo nada. Quem está aí? Quem está aí? Responda. Já sei. Vou fingir que sou um deles. Companheiro. Companheiro. Sou eu. Da volante. Estão me estranhando, homem. Quer morrer, cabra? Sai de trás dessas pedras. Estou saindo, tenente. Estou saindo. Estou saindo mesmo, seu cílio. Estou na sequa. Estou na sequa.